O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque por aqui eu estou bem também. Eu sou a professora Juliana Nadeu, vocês já me viram aqui em alguma aula de geografia, mas hoje a gente vai trabalhar matemática, tá bom? Na semana passada a gente teve recuperação lá com aprender sempre de matemática e hoje a gente vai começar aí a recuperação, o trabalho com aprender sempre de língua portuguesa. Mas como tem uma aulinha a mais aí, a gente vai se divertir com matemática, tudo bem? Então olha só, para a gente começar a nossa aula, precisamos aí estabelecer alguns combinados muito importantes. Primeiro, separem o seu material para utilizar durante a minha aula e as aulas que venham a seguir. O caderno, o lápis, a borracha, tudo bem? Outra coisa, encontrem um lugar confortável da sua casa para prestar bastante atenção na aula, tá bom? Não vale ser jogado na cama ou jogado no sofá com as pernas para o ar. Para estudar, tem que sentar direito, tem que se posicionar de uma forma adequada, tá bom? Prestando bastante atenção. Se você está assistindo na televisão, vai ter que ficar próximo ao aparelho da televisão. Se você está assistindo no celular, apoie o celular aí numa mesinha e presta muita atenção ao que a gente vai fazer aqui hoje, certo? As atividades que a gente vai resolver realizar aqui, vocês vão realizar junto comigo. Mas se vocês não conseguirem, por qualquer motivo que seja, não tem problema. Vocês podem retomar a aula no YouTube, no Facebook ou no repositório de vídeos do Centro de Mídias, tudo bem? Professoras e professores, um recadinho rápido. Já faz aí umas duas ou três semanas que a comunicação aqui minha do estúdio é direta com vocês. E vocês se comunicam no chat por ano e turma com os seus alunos. Então, vocês vão trazer para mim as contribuições dos seus alunos aí para a gente utilizar durante essa aula de matemática. Esse chat por ano e turma é muito melhor para vocês fazerem intervenções mais eficientes no aprendizado dos alunos de vocês. Tudo bem? Então, muito obrigada pela colaboração, professores. Vamos então para a nossa aula. Vamos dar uma olhada aqui na nossa habilidade. Hoje nós vamos fazer a EF05MA12, resolver situações-problema que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. Muito bem, pessoal. E para começar a nossa aula de um jeito muito divertido, vamos falar de um assunto delicioso. Eu, pelo menos, adoro. Aliás, sou suspeita. Pizza! E aí? Quem gosta de pizza? Eu adoro. Qual a sua pizza preferida? Escreve no chat aí para mim, para as professoras. Qual a pizza? Qual o seu sabor de pizza preferido? Você come bastante pizza? Ou come só um pouquinho? Né? Você sabe quais ingredientes vão no sabor de pizza preferido, no seu sabor de pizza preferido? As professoras estão passando um cardápio bem grande aqui, de sabores de pizza. Eu adoro pizza, de verdade. E eu gosto de todos os sabores. Eu não tenho restrição a sabor de pizza. Né? Tem professora dizendo que prefere quatro queijos, de brócolis. Tem professoras mais vegetarianas. Mas tem professoras que preferem de bacon, olha só. Preferem de frango. A Ana Júlia, que é aluna da professora Fabiana, gosta de pizza de quatro queijos. Pizza de mussarela. A Pro Natália diz que gosta de todas. Isso aí. Cada um gosta de uma pizza diferente. Vocês já pensaram quais ingredientes vão na sua pizza preferida? Quais ingredientes vão na sua pizza preferida? E vocês já comeram essa pizza? Vocês pediram em casa? Ou vocês foram até o restaurante, a pizzaria, para comer? Pensa comigo. Vocês sabem como funciona uma pizzaria? Quem trabalha numa pizzaria? O que acontece? Como é que acontecem as coisas numa pizzaria? Já pensaram nisso? Quem trabalha na pizzaria? Escreve para a professora, por favor. Vamos ver. Quem trabalha numa pizzaria? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat? A professora Natália diz que lá na pizzaria tem uma divisão de tarefas. Tem pizzaiolos numa pizzaria, que são as pessoas que fazem a pizza, né? E ainda está vindo vários sabores de pizza aí. Estou amando. Tem pizzaiolo que trabalha na pizzaria. Se for uma pizzaria de um restaurante, né? Tem o garçom, a atendente, olha só. A professora Sônia comentando com a gente. Os garçons, atendentes, o pessoal que lava os utensílios na cozinha. E aí vamos falar um pouquinho do pizzaiolo. Vocês já pensaram como é que os ingredientes chegam até a bancada do pizzaiolo para ele produzir uma pizza? Como será que esses ingredientes chegam lá? Alguém faz essa compra. Concordam comigo? Alguém vai lá e compra os ingredientes necessários para se fazer uma pizza lá na pizzaria. Só que uma pizzaria não produz uma, duas pizzas por noite. Tem pizzarias aí que produzem mais de 300, 500 pizzas por noite. Então essa compra não pode ser feita num supermercado comum. Tem que ser um supermercado específico, onde a gente compra grandes quantidades de produto. Vocês sabem o nome de um supermercado que vende grandes quantidades de produto? Eles vendem os produtos em atacado. Sabem o nome desse supermercado? Olha lá, professora Natália, bem rapidinha. As crianças, será que as crianças sabem? Estão colocando até o nome de alguns dos supermercados atacadistas, que vendem os produtos em atacado, em grande quantidade. Então eu vou precisar de ajuda de vocês aqui. Por que uma pizzaria aí fez compras num atacadista e a gente precisa saber quanto custavam alguns produtos? E vocês vão me ajudar. Tudo bem? Muito obrigada já, desde já vou agradecer a colaboração de vocês, porque hoje nós vamos resolver alguns problemas aqui, tá? Vamos olhar esse probleminha aqui. Primeiro, o senhor Pereira é proprietário de uma pizzaria e compra em um atacadista os ingredientes para as pizzas que vende. Ele paga 18 reais e 40 centavos por cada quilo de linguiça calabresa. Linguiça calabresa, que vai em vários sabores de pizza aí que vocês já falaram. No atacadista, as linguiças são vendidas em pacotes de 2 quilos. E agora, qual será que vai ser o problema que a gente vai ter que resolver? Vamos ficar de olho aqui na pergunta que vai vir no problema. Quanto ele vai pagar por 10 pacotes de linguiça? Olha só esse problema. Antes da gente resolver essa situação, eu preciso da ajuda de vocês para a gente analisar se, quais informações desse problema são importantes para a gente conseguir resolvê-lo. Tudo bem? Então, eu vou precisar de ajuda de vocês no chat agora. Quais informações nessa situação, problema, são importantes e vão me ajudar a resolver? Vamos lá? Vou lendo e aí, olha, eu já estou vendo que a Thaís e o Brian já foram bem rapidinhos, já colocaram ali o resultado. Muito legal. Mas, nós vamos devagarinho, tá bom? Passo a passo, desenvolvendo as estratégias para poder chegar lá no resultado final. Tudo bem? Então, eu vou ler a situação, problema agora e a gente vai destacar as informações que são importantes para resolver esse problema. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha caneta de marca-texto. Ó, o senhor Pereira é proprietário de uma pizzaria e compra em um atacadista os ingredientes para as pizzas que vende. Esse parágrafo, ele faz diferença para a gente resolver a situação, problema? O que vocês acham? Muito bem. Muito obrigada, professora Estela. Esse parágrafo, ele não é tão importante para a gente resolver a situação, problema. É uma informação, mas ela ali ou não ali não vai fazer tanta diferença, tá bom? Ele paga 18,40 por cada quilo de linguiça calabresa. Essa informação é importante? O que vocês acham? Muito bem, professora Suelen. Muito bem. O quilo da calabresa custa 18,40. A gente já viu isso. Próximo parágrafo. No atacadista, as linguiças são vendidas em pacotes de 2 quilos. Essa informação também é importante para a gente resolver o nosso problema. Então, são vendidas em pacotes de 2 quilos. E, ao final, ele quer saber quanto ele vai pagar por 10 pacotes de linguiça. Então, ali a gente tem 3 informações importantes para resolver essa situação, problema. E aí, o que a gente vai fazer agora? Qual operação a gente tem que realizar agora? Olha lá. A professora Mônica diz que os alunos dela estão respondendo que eu tenho que multiplicar o valor de 1 quilo por 2 quilos para descobrir quanto custa 1 pacote de linguiça, certo? Então, eu tenho que fazer 2 vezes 18,40. Certo? 2, o 2 representa a quantidade de quilos de linguiça dentro de um pacote e 18,40 representa o valor de 1 quilo de linguiça. Tudo bem, pessoal? A Pró está indo bem devagarinho para a gente conseguir chegar lá no final, todo mundo junto certinho, tá? Então, vamos lá. Como que a gente pode resolver 2 vezes 18,40 reais? Que estratégia eu posso utilizar? Que estratégia eu posso utilizar para chegar lá no resultado que vocês já estão me trazendo? multiplicando, o Lorenzo trouxe o resultado, a Projana ainda disse que nós podemos fazer uma adição e algumas crianças estão dizendo para os professores que a gente pode fazer o algoritmo. Vamos fazer pela adição, então? Porque é só fazer 18,40 mais 18,40. Vou fazer aqui embaixo, tá bom? Vou colocar uma canetinha verde para facilitar para vocês. 18,40 mais 18,40. Daí vai dar... Aqui vai dar 16, vou jogar lá para a dezena. Eu vou obter por 2 quilos de linguiça, 36,80 reais. Eu também posso multiplicar, vou fazer o algoritmo da multiplicação aqui ao lado para vocês verem, tá? 18,40 vezes 2. Aí eu faço 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8 dá 16. E aí deu 16, mas eu vou jogar essa dezena aqui junto com a outra. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Dois números. Olha lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Muito bem. Então, olha lá. A professora Natália colocou as duas estratégias, tá? Como eu coloquei aqui os dois algoritmos. Mas o nosso resultado final aí, a solicitação aí, é quanto ele vai pagar por 10 pacotes de linguiça. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? O que eu tenho que fazer? Eu já tenho o valor de 2 quilos de linguiça. Mas ele vai comprar 10 pacotes. O que eu tenho que multiplicar aí? O valor de 1 quilo ou o valor de 2 quilos? A aluna Gabriela fez de uma outra forma, muito legal. A aluna Gabriela, da professora Luciana, ela fez o seguinte, ela multiplicou o valor de 1 quilo por 10, aí ela obteve o valor de 10 quilos e aí depois ela multiplicou o valor de 10 quilos por 2, tá bom? Ela fez o inverso. Mas aqui, utilizando essa estratégia, a minha sugestão é que a gente multiplique, então, o valor de 2 quilos, que é 1 pacote, por 10. Então, 1 pacote custa 36,80, 10 pacotes vão custar quanto? Eu não vou fazer algoritmo dessa vez. Que outra estratégia eu posso fazer? Alguém sabe? Usando o cálculo mental, ó, ou decompondo. Isso aí. Vou virar para o lado de cá, gente. Olha lá. Então, a pró aparecida sugerindo que a gente pode fazer 20 vezes 18 e 40. Passar um tracinho aqui. Então, eu posso fazer 36,80 vezes 10, assim no algoritmo. Sabem como faz desse jeito? Já fizeram assim. Olha só. Eu vou multiplicar vezes 10 tudo, tá bom? E aí, eu vou ficar com 368, certo? Ah, olha para o Paulina falando. Aumenta um zero e muda a vírgula de lugar. Anda a vírgula um pouquinho. Olha só. Muito bem. Acho que vocês aprenderam já essa forma de multiplicar por 10, né? Muito bem. Dá para a gente ir fazendo assim, ó. Cadê minha borrachinha? Dá para a gente ir fazendo assim também. Um quilo, um pacote. Não. Desculpa, gente. Tá certo. Um pacote tem 2 quilos. Dois pacotes tem 4 quilos. E assim a gente vai indo até o 10 pacotes. 10 quilos tem 20 quilos. E aí, a gente consegue perceber que eu posso multiplicar esse 20 aqui por 1 quilo, que nem vocês já falaram. ou eu sei que 20 quilos são 10 vezes 2 quilos. E aí, eu posso fazer o 36,80 vezes 10. Fiz a maior bagunça aqui, né? Mas vocês entenderam? Eu espero que entenderam. Se não, dá uma retomadinha lá no vídeo depois e tenta entender junto com a professora esse problema aqui dos pacotes de linguiça calabresa. Muito bem. Eu vou dar outra situação, problema aqui agora para a gente resolver. Porque uma pizzaria não compra só linguiça calabresa. Tem outro ingrediente que eles compram demais porque é a pizza mundialmente preferida do universo mussarela. E aí? Vamos dar uma olhadinha nessa situação, problema aqui, tá bom? O quilo da mussarela custa 32,30 reais. E cada peça tem 3 quilos. Certo? Quanto o senhor Pereira vai pagar por 7 peças de mussarela? Olha só. O quilo da mussarela... O quilo da mussarela... Oi! Professora Juliana. Me empolguei aqui, gente. O quilo da mussarela custa 32,30. Uma peça de mussarela tem 3 quilos. Quanto o senhor Pereira vai pagar por 7 peças de mussarela? Pro Juliana está muito emocionada. Minha primeira aula com quinto ano. Estou me sentindo muito bem recepcionada por vocês. Vamos lá. Que operações eu tenho que fazer aqui primeiro? Antes de eu chegar lá no resultado final, as professoras estão trazendo que esse problema é da ideia de proporcionalidade. Isso mesmo, pessoal. Então, se você está familiarizado aí com os tipos de problema, já conversou sobre isso com a sua professora, essas situações de problema são do tipo de proporcionalidade, tá bom? Mas vocês conseguem resolver, não importa o nome do problema, né? Então, olha só. O que nós precisamos fazer primeiro? Vamos colocar a caneta azul, que eu gosto do azul aqui. Primeiro, eu preciso descobrir o valor de 3 quilos de mussarela. Quanto custa a peça de mussarela, né? Porque aqui eu falo que 1 quilo custa 32 reais e 30 centavos. Mais uma peça, que a gente não compra mussarela toda picadinha, compra aquele tijolão de mussarela, que é a peça. Tem 3 quilos. Então, primeiro, eu preciso descobrir quanto custam 3 quilos de mussarela. E aí, vocês podem utilizar o algoritmo ou podem utilizar uma outra estratégia. Vocês conhecem outra estratégia que não seja o algoritmo para me ensinar aqui? Olha, o André, o Brian, a Ana Luísa estão trazendo a resposta correta. Eu vou dar uma sugestão de estratégia aqui. Por decomposição, a professora está falando. Então, vamos fazer assim. 32 e 30 é igual a 30 mais 2 mais 30 centavos, certo? Eu preciso multiplicar isso daqui por 3. Vamos lá. Por partes. 3 vezes 30 centavos, eu vou obter 90 centavos. 3 vezes 2, eu vou obter 6. E 3 vezes 30, eu vou obter 90. O preço de 3 quilos. 3 quilos de mussarela, 96,90. Agora, eu vou deixar o desafio com vocês, tá bom? Nossa aula já está chegando no fim. Eu sei que vocês conseguem aí me dizer quanto ele vai pagar por 7 peças de mussarela. Tudo bem? Então, vocês vão escrevendo aí no chat, vão escrevendo para a sua professora e compartilhar comigo, tá? A Pro vai pular aqui e depois tem outros desafios que a gente pode continuar fazendo. Compartilha aí nas redes sociais as estratégias de resolução desse e dos outros problemas que vocês têm. Podem marcar, professora Juliana. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido e aprendido e retomado muitos conhecimentos aqui. Avaliem a nossa aula. Muito obrigada pela participação de todos. E amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau.